E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e hoje eu vou trazer um vídeo das memórias mais tops que já comprei via AliExpress, memórias Asgard Bragg. Geralmente elas são bem caras, mas nas últimas promoções o vendedor colocou vários descontos, tinha também os cupons e elas ficaram por um bom preço. E eu resolvi comprar, testei, fiz unboxing e trago pra vocês os resultados. Portanto, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Olhem só, eu comprei essa memória aqui no dia 22 de março de 2023 na loja Asgard Oficial, custaram 382 ali no total e chegou pra mim no dia 3 do 4 de 2023. Moro no Distrito Federal, vocês estão vendo aqui, mas esse tempo de espera ele é muito aleatório, então não vá achando que pra mim demorou assim 10 dias, pra você também será assim. Pode variar entre 10 a 20 dias, pra algumas pessoas até mais, se for tributado. E é claro sim, há risco de tributação nesse tipo de produto, assim como qualquer outro produto via AliExpress. Alguns com mais chance, outros com menos chance, mas sempre há o risco de tributação. Aqui está a loja oficial, Asgard, marca premium no AliExpress, 98.7 avaliações positivas. No caso aqui ela é vendida em duas versões, as duas são dois pentes de 8GB, mas um é 3.600 CL14 e outro é 4.000 CL16. Isso é muito incomum e geralmente memórias assim são mais caras. O que significa cada um desses pontos aqui? O 3.600 é o que a gente chama de frequência. Na verdade, o termo certo é megatransferências por segundo. 3.600 megatransferências por segundo. E o CL aqui é a latência primária ali, CAS latence 14, tá? Enquanto a outra é 4.000 megatransferências por segundo, com a latência primária ali aqui, CL16. É difícil realmente encontrar memórias assim baratas, muito difícil. Mas até que no final do vídeo eu passo pra vocês uma que tá bem em conta também. E tá aqui o unboxing pra vocês, vem bem embalado, vem pacotado. Geralmente essas marcas vendem bem, não tem problema em relação ao envio. Aqui tá a embalagem dela, geralmente a Asgard tem um nome em relação a algum tipo de deus, nórdico, alguma coisa assim, né? Tem a Lock, por exemplo, e o Braga eu acho que também é, né? Então, inclusive, também o conceito dessa memória é como se fosse uma tecla de um piano. É uma memoriazinha assim que eles capricharam mais, né? Pra vocês verem depois já a parte de unboxing. Tudo bonitinho, ó. Quando você tira aqui, aparece uma caixa de joias. Ela vem também com o selo de garantia. Pra que você saiba que nada foi mexido aqui, nada foi alterado. Nessa parte aqui, a Asgard manda muito bem nessas memórias mais tops deles, né? Nessa parte eu tirando o selo. E aqui pra vocês verem na parte do unboxing, tem ali... Vem com um monte de coisa nessa memória RAM. Vem com lencinho pra você limpar também, porque ela é espelhada, é muito bonita. Mais bonita até do que aparece pra vocês na thumbnail. Tem também o conceito de arte da memória, como que fizeram. Vem também com o selo ali da Asgard, caso vocês queiram colocar. Ou, né, se vocês não quiserem deixar sem mesmo. Geralmente a Asgard tende a colocar, nesse caso dessa memória aqui, em particular, não colocou. E embaixo aqui também, eu não tinha reparado antes. Vem também com luvas e vem também com o abridor de garrafa. Quando você tira essa parte aqui, onde a memória fica aqui travada, né? Então, eu não fiz isso no unboxing, mas depois eu fui ver. Então, assim, realmente o unboxing, a experiência de unboxing é bem prima das memórias. E olha só, gente, aqui as memórias em mãos. Parece realmente um espelho, né? Elas são muito bonitas mesmo. Isso aqui, sem dúvidas, tá? Realmente, eu gostei desse design aqui. E também, porque eles não colocaram em um adesivo. Então, essa parte aqui, mandaram muito bem. Unboxing, design, memória. Com cuidado com o dedo aqui, ó. Que você botou o dedo, já deixa a tua marca de dedo aqui, tá? Mas, nisso, foi bem tranquilo. São memórias RGB. E você pode controlar, caso a sua placa-mãe dê essa opção, né? Se você tiver a placa-mãe MSI, se tiver a placa-mãe ASUS, Gigabyte. E algumas outras marcas, tipo SROC. Você vai conseguir controlar. Já outras que não fornecem essa opção, não tem como controlar. Tem que deixar mesmo ali o RGB programado do jeito que vem, né? Por exemplo, você não consegue controlar em Xeon. Muita gente pergunta se consegue controlar de alguma forma. Infelizmente, não. Mas, ela funciona. Porque eu testei aqui e funcionou tranquilamente. É um kit Xeon que eu tinha separado. Então, essa memória, pelo menos nos kits que eu tenho aqui, geralmente funciona. Tanto Intel de nova geração, quanto Intel de geração mais antiga, que funciona com o DR4. Embora, né? Eu acho complicado você comprar uma memória tão cara para um Xeon, que geralmente funciona bem limitado em memórias. E para configurá-la, vocês têm um truque. Primeiramente, esse aqui é uma build de uma placa-mãe ASUS. Cada placa-mãe tem as suas diferenças, tá? Na ASUS, vocês vão vir aqui no AI Tweaker, tá? É aqui a opção onde vocês mexem em processador, mexem em memória, e muita coisa, é por aqui. Em AI Overclock Thunder, vocês vão tirar de alto e vão colocar o perfil DOCP, tá? Na ASUS, o nome é DOCP, mas nas outras vocês vão encontrar mesmo o XMP. A memória, sem mexer na BIOS, não vai funcionar a 4000, ou 3600, ou o que quer que seja, tá? Tem que ativar na BIOS esse perfil aqui. Eu já peguei uma placa-mãe, que ela configurou automaticamente, que você não necessariamente precisa pegar na BIOS. Mas a maioria que eu já peguei, você tem sim que, pelo menos, abrir a BIOS, né? Apertar Delete ali quando estiver iniciando no computador, e colocar manualmente o perfil XMP para funcionar nessas megatransferências, nessas frequências mais altas, tá bom, gente? Senão, vai ficar 2600, 200, alguma coisa assim. E a memória pega aqui 4000, sai 16, 16, 36. Memory Frequency, que tá 4000 também. Lá embaixo também, vocês vão alterar em relação, que se quisessem, ou se fosse o caso de mexer na memória, seria que nessa parte de o DRAM Voltage, né? A tensão da memória, ela vem com tensão já em 1.45. É porque é um perfil bem alto, assim, de desempenho. Então, as memórias vêm com a tensão bem alta. Se você fosse reduzir, porque não é todo processador que vai assim não, viu? Você vai achando que vai pegar um Ryzen 5 2600 e colocar 4000? Não vai acontecer. São processadores mais novos que aceitam até 4000, tá? Inclusive, se você for na AMD, por exemplo, ela nem vai falar que suporta, mas suporta sim. Então, aqui a tensão 1.45, a depender do caso, se o seu processador não aceita 4000, 3600, só no máximo 300, 200 ou 3000, aí você reduz também a tensão, não precisa de uma tensão tão alta quando a memória está com as megatransferências na frequência mais baixa. Só que, mais uma coisa também, quando passa de 3600, você tem que mexer aqui no FCLK, tá bom? Somente quando passa de 3600, não precisa mexer antes nisso. Então, você vai tirar de alto e vai colocar na metade da memória que você quer usar. Se é 4000, metade disso 2000, tá? Então, deixa aqui 2000, caso passe de 3600. Em 3600, pode deixar. Se passar, vou colocar 3700, 3800, 4000, 400, é sempre a metade. Ok? Fechou? Fora isso, você aperta F10 ou vai aqui na opção final, aqui, Exit, salva ali as configurações e testa para ver se sua memória vai funcionar direitinho com a sua placa-mãe, com o seu processador. Porque aí também é questão de compatibilidade. E nesse caso, eu testei com o Ryzen 7 5700X, é um processador mais novo, o M4, um dos últimos, o M4. E ele é de 8 núcleos, 16 threads. Como eu falei, não são todos os AMD que vão funcionar 4000. Eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se um Ryzen 5 3600 funcionaria. Eu comprei um, vou trazer ele em breve. Aí eu posso testar. Inclusive, ele é mais sensível, um Ryzen 5 3600, né? Essa geração um pouco mais antiga, é mais sensível a memórias do que essa geração mais nova, né? A AMD conseguiu melhorar a sensibilidade às memórias das novas gerações, a M4. Testei com a placa-mãe B550, Asus, Tuff, Plus, Wi-Fi 2. Uma placa-mãe bem bacana. Uma BIOS um pouco mais atual. Mas, né, tem umas versões mais atuais ainda porque eu sou preguiçoso e não fico atualizando o tempo todo, não, tá? E as memórias pegaram aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a parte aqui que eu esqueci, que eu pulei. As memórias pegaram 4.000, sai de 16, 16, 16, 36, 16 GB. Tranquilo, dual-channel ali, tá? No caso aqui não vai aparecer mais dual-channel, mas tá dual-channel. E você vai ver no SPD que as memórias são Samsung, tá? São Samsung Single Rank. Só que eu não sei se essas memórias aqui são Samsung BDI, por exemplo, tá? Infelizmente, o Typhoon Burner não está funcionando direito. No Windows 11. Caso você tenha um programa parecido para verificar também mais sobre as memórias, deixe nos comentários. Ou caso você saiba como funcionar o Typhoon Burner, me fale também porque eu não consegui. Olha que eu pesquisei bastante na internet. Tinha algumas opções lá, mas aparentemente a última versão do Windows 11 que eu estou usando aqui nem deixa eu alterar as configurações que precisaria para funcionar o Typhoon Burner. Mas funciona o AIDA e está aqui para vocês a pontuação do AIDA. 53.300 pontos de leitura, 31.900 de escrita, 49.700 de cópia latência, 64.2 nanosegundos. Isso aqui muda também de processador para processador. Inclusive, dessa nova geração M4, ou da última geração M4, aqui fica mais baixo mesmo na escrita, tá? É normal isso acontecer. Agora, infelizmente, essa memória ficou instável também na minha configuração aqui, tá? Pelo menos do jeito que ela vem. Então, eu estava usando, estava testando e, por exemplo, estava configurando aqui o MSF Terburner e, de repente, o Windows reiniciou, o PC iniciou ali porque a memória estava instável. Olha lá, acabou de reiniciar, tá? É assim mesmo. Se você perceber algo acontecendo contigo também assim, é porque está instável. Não é nem aqui caso de problema na memória, de efeito na memória, é porque nunca é garantido que vai ficar instável a 4.000. O negócio da internet é que tem muitos contos, mas quando você vai ver na realidade, nem sempre vai ficar instável. Pode ser que o que causou instabilidade foi o processador com memória, a placa-mãe com memória, vários fatores, porque isso aqui vai além do que a AMD ali coloca como padrão, tá? Então, realmente pode acontecer, aconteceu comigo. Então, eu tive que alterar na BIOS aqui, eu tive que reduzir um pouco os megas transferências da memória para 3.600, tá, gente? No caso aqui, eu reduzi tanto a frequência, vamos chamar assim, quanto também as latências, afinal, né? Eu quis deixar que nem a primeira versão que você compraria da loja, né? Vocês viram que tinha 3.600 CL14 ou 4.000 CL16. Então, eu resolvi deixar que nem a loja 3.600 CL14. Aí eu vou na opção Terran Time Control e tiro de CL16 para CL14, 14, 14, 34, porque a latência é o tempo de resposta. Então, quanto menor o tempo de resposta de cada coisa em relação ao computador, melhor. Então, como eu tive problema em deixar lá as megatransferências altas, eu reduzi um pouco a megatransferência, mas também reduzi a latência. E tá aqui até o comparativo para vocês de como é que fica, né? De 4.000 para 3.600, então saí de 53.300 pontos para 51.300 pontos, né? De 4.000 para 3.600, escrita 31.900 para 28.700, cópia 49.700 para 45.900 e latência de 64.2 para 63.8. Essa aqui, né? A parte da latência da resposta, eu fiquei até com um tempo de resposta um pouco menor do que da 4.000, né? O resto aqui realmente foi inferior, mas pelo menos a latência aqui foi superior. E foi assim que eu deixei essas memórias estáveis na minha configuração. Na tua, tu pode colocar e pode funcionar de boa. Aí realmente depende mais do fator sorte. Só que aí, gente, tem um negócio. Se você for ver aqui no meu canal, tem um vídeo faz um pouquinho de tempo que eu trouxe outra Asgard. No caso aqui é a Asgard T3. Elas são memórias de 3.200 ou 3.600, só que com a latência mais alta. Geralmente sai de 18. Só que elas são bem baratas. Elas ficam em muitas vezes ali, 2 pentes de 8 GB por 200 reais, 180 reais. Na última promoção, joguei até no canal do Telegram. Não se esqueça de participar do Telegram, do Discord, do WhatsApp. Essas memórias estavam custando 160, 180 reais, 2 pentes, né? Então você vai ver que vai ficar duas vezes mais barato que essa Bragg. Portanto, pode ser uma dúvida de vocês. E aí, Scanda, faz diferença mesmo? Vale a pena? Em relação à beleza, né? Realmente a Bragg é bem mais bonita do que a outra, né? Esse aqui é cinza, lembrando um prata, tá? Muitas pessoas acham que esse aqui é branco e tal. Não, é prata, cinza. E tá aqui a Bragg. Tem RGB, essa aqui não tem, esse aqui é mais simples. Mas às vezes você não se preocupa com isso. Às vezes você só quer uma memória slim mesmo, que funcione bem e que seja barata. Então você só quer saber mesmo se vale a pena você comprar mais caro e pra ter mais desempenho, pra ter uma performance mais estável em jogos. Eu não testei muitos jogos aqui. Eu ainda pretendo fazer um comparativo bem mais sério com muitos jogos. Mas as diferenças não foram grandiosas não. Na verdade, ficou bem, bem, bem aquém do esperado pra memórias tão caras assim. Vamos ver. Primeira parte teórica no AIDA, né? Então a asga de Bragg aqui, a asga de T3 aqui. Vocês vão ver ali que em leitura, né? Uma faz 51.300, a outra 49.600. Escrita 28.700, a outra faz 28.700 também. Cópia 45.900, a outra faz 44.400. Latência, né? Aqui que muda bastante. Sai de 63.8 para 70.9. As duas em 3.600, só que essa aqui é a série 14.14.14.34. Essa aqui é 18.22.22.42. Agora vamos para o jogo. Primeiramente aqui o Warzone 2. Eu coloquei em Fogadê no baixo, mas 100% Fogadê. E eu estou aqui com a 30.80, tá certo? No modo Benchmark para facilitar aqui os comparativos. E eu não percebi diferença considerável. E na verdade, se vocês forem ver, a diferença está um pouquinho mais a favor da de 3.600, sai de 18, a asga de T3, tá gente? É claro que cada vez que você abre o Benchmark, faz um valor um pouquinho diferente. Eu peguei três vezes esse Benchmark para cada uma e peguei a melhor de cada uma das duas, tá? Então essa aqui foi a melhor da de 3.600, 7.18. Essa aqui foi a melhor da de 3.600, 7.14. Ficou bem parecido, né? Você vai ver aqui que uma está batendo 1.74, outra bate 1.73 na média de FPS. Agora essa aqui bate 120 no 1.0 low e essa aqui bate 118 no 1.0 low, né? Para mim, isso aqui é um empate técnico, vai ser difícil você ter ali realmente uma diferença. Então eu acho que o Warzone 2 não é um jogo assim que é muito sensível às memórias não, tá gente? Aí também testei outro jogo aqui, que foi o Horizon Zero Dawn com a 30.80 no médio em Fogadê. Coloquei no médio para fazer, o médio que eu chamo é o original, né? Coloquei nesse original para fazer muitos quadros ali, para ter uma diferença melhor entre as memórias, né? Para ver realmente se teria alguma coisa e também empate técnico. O Horizon Zero Dawn também é muito sensível, vocês vão ver que um está fazendo 202, a outra faz 200, né? 1% low até que a nossa memória também sai 18 e está ficando um pouquinho melhor. Mas assim, é também caso de empate técnico aqui praticamente, tá gente? Não é só essa parte final aqui, né? Nesse caso aqui até é uma vitóriazinha da nossa amiga CL18 aqui por algum motivo, tá? Então essa aqui faz 205 na média, essa aqui faz 202 e depois 1% low 116, 124. Realmente vitória teórica para a CL18. E agora o Rainbow Six Siege em Fogadê no médio, 100% Fogadê, tá? Não coloquei ali uma diferença na renderização, não coloquei 75% por exemplo. E também já temos muitos quadros com a 3080, tranquila para ver algum tipo de diferença. Nesse caso aqui temos uma diferença a favor da memória CL14 da Asga de Bragg, né? Mas também não é grande coisa. Se você esperava assim um valor estupendo, também não. Tá vendo que a diferença está ficando cerca de 7, 8 FPS. Só que a gente está falando de 7, 8 FPS em 500, né? Então aqui a diferença está bem pequena mesmo. Em relação até 1% low, vocês podem ver também que 1% low dessa versão aqui está um pouquinho... Ou estava, né? Um pouquinho mais alta. Mas está mudando conforme o passar do tempo aqui. Assim, realmente nesses três jogos que eu testei, só esses três no momento, Eu não vi grande diferença entre essas memórias não, que falariam assim... Ah, não, vale a pena, muito a pena pegar a Bragg, tá? Eu vou falar mais sobre isso também no final, mas vocês estão vendo aqui, ó... Uma fazendo 480 e poucos, né? Essa aqui vai fazer 487. Essa aqui 479. No caso 1% low, 282 e 286. Então, para mim, é outro caso que, embora tenha vitória aqui, é praticamente um empate. Esse valor aqui é muito relevante quando a gente está falando de 400 FPS. Se fosse 40 FPS, ok. Mas 400 é bem pouco. A diferença fica de tipo de 1%, 1%, 1,5%, 2%. E o preço é muito mais alto de uma para a outra, tá? Então, assim, eu sei que também tem jogo para jogo. Isso é claro. Se eu fizesse teste em 10, 11 jogos, aí eu conseguiria um que teria mais diferença. Eu sei, né? Se for para ter diferença, vai ter mais diferença, geralmente, na memória melhor ali, na Bragg mesmo. Talvez essa diferença exista mais em um Ryzen 5 3600, por exemplo. Que ele é mais sensível. Um 2600, né? Respeitando o limite do 2600, que é uns 3300, por aí, né? Aí eu colocasse ali um comparativo entre CL14 e CL18, teríamos mais diferença. Verdade, né? Depende muito também do proceder que você utiliza. Esse aqui que eu utilizei nesse caso. Depende de BIS também. Mas realmente é complicado falar para o pessoal gastar mais, assim, duas vezes mais, quando se tem praticamente mais desempenho. Inclusive, eu queria dar umas dicas para vocês aqui de memórias baratas no AliExpress, da King Bank. Tem tanta versão com RGB quanto sem RGB. Essa aqui, inclusive, também promete 4000 e tem gente já recebendo ela. Aqui fala o kit, tá? O valor fica bem estranho, né? Mas aqui fala 8GB kit. Ou seja, são dois pentes de 8GB. O pessoal está recebendo, está dando certo sim, tá? São dois pentes de 8GB. Essa aqui está saindo por uns 200 reais com os cupons aqui, tá? Então, são memórias também que vocês podem pegar baratas. Quando você quiser, com RGB tem essa, sem RGB tem essa. E estão num preço muito interessante. Sei que essas aqui chamam bem a atenção. Realmente chamam bastante a atenção. E tem gente que vai querer pegar mesmo para algum caso muito específico. Mas, para todos os outros, acho que essas memórias mais comunzinhas do AliExpress 3600 já seriam o suficiente. Tanto essa King Bank quanto essa Asgard aqui, tá? A mais basiquinha. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o intuito. Caso tenha uma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E os links também ficam aqui na descrição. Caso você queira comprar, compre primeiro os links que ajudam também o canal a fazer mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.